O site diário do Centro do Mundo, DCM, postou neste final de semana que Fabrício Queiroz, o famoso operador das rachadinhas do clã Bolsonaro, perdeu a eleição para vereador em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro, mas ganhou um carguinho do moribundo governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro. O miliciano foi nomeado para um posto na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a reação à absurda indicação, porém, é grande e pode anular esses favorzinhos do governador. Especialistas afirmam que a nomeação para um cargo em uma instituição voltada ao ensino técnico e à pesquisa científica pode impactar a credibilidade da FAETEC, que é supervisionada pela FAPERG. Figuras de oposição e representantes da sociedade civil também reagiram, pedindo maior rigor na escolha de candidatos para a função em instituições públicas. Em meio às críticas, o governador Cláudio Castro defende a decisão, mas ainda não respondeu a todos os questionamentos sobre os critérios adotados para a nomeação de Fabrício Queiroz na FAETEC Bacaxá, em Saquarema. Registra o DCM. Como relembro o site, Fabrício Queiroz esteve no centro das atenções quando o COAF detectou movimentações financeiras suspeitas em suas contas, somando cerca de R$ 7 milhões entre 2014 e 2017. Em 2020, ele foi preso em Atibaia, num imóvel do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederica Seck, mas foi liberado para a prisão domiciliar logo em seguida. A consequência, a polêmica intensificou-se com a revelação de estratos bancários que mostraram o depósito de Fabrício Queiroz na conta de Michele Bolsonaro, esposa do presidente, entre 2011 e 2016, que totalizavam R$ 72 mil. Com esses fortes vínculos com a familícia Bolsonaro, o operador das rachadinhas tentou se eleger vereador de Saquarema, mas obteve apenas 588 votos, ficando na primeira suplência do PL. Como registrou a CNN Brasil, durante a campanha eleitoral, Queiroz utilizou a imagem de Jair Bolsonaro para tentar atrair os eleitores. Um pote fixado no perfil dele no Instagram mostra um banner com a foto do ex-presidente. Ele se apresenta como soldado de Bolsonaro. A imagem do senador Flávio Bolsonaro também foi utilizada por ele durante a campanha. Informou a CNN. Derrotado nas urnas, ele postou nas redes sociais. Agradeço aos saquaremenses que estiveram ao nosso lado nesta jornada. Cada voto conta. Estou orgulhoso da nossa mobilização. Sigo comprometido com a luta patriota e com todos vocês. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Fechados. Em 2022, Fabrício Queiroz já tinha se candidatado a deputado estadual no Rio de Janeiro pelo instinto PTB. Teve 6.700 votos e também nos elegeu. O operador das rechadinhas nem pode choramingar falta de apoio. Segundo uma postagem do site Metrópolis do início de outubro, antes da eleição, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo de Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz não poderá reclamar de falta de investimentos do PL em sua candidatura em vereador em Saquarema, no Rio de Janeiro. A Direção Nacional da Siga injetou R$ 120 mil do fundo eleitoral na sua campanha no mês passado. O dinheiro corresponde a 95% do limite de R$ 125 mil que candidatos a vereador de Saquarema podem gastar em suas campanhas. Ou seja, não dá para ele reclamar de falta de recurso. Não se elegeu porque não se elegeu mesmo, não teve voto, não conseguiu enganar eleitor. No final do ano passado, no mesmo site Metrópolis especulou por que esse operador de rachadinhas tinha tanto apoio da família Bolsonaro. Ele tinha colocado a faca no pescoço da família. Não é de hoje que sabe-se que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é um arquivo vivo capaz não apenas de complicar o filho 01 de Jair Bolsonaro, mas também o próprio ex-presidente, de que foi muito próximo durante longos anos. Agora, a coluna do Metrópolis obteve um conjunto de áudios que revelam em detalhes a pressão de Queiroz e a maneira como ele ainda emparega os bolsonaros, sobre pena de abrir a boca e trazer à luz os bastidores da sua atuação nas transações heterodoxas em favor do clã. As mensagens foram enviadas por WhatsApp, em que o site teve acesso. Para além de pedir mais dinheiro na forma de empréstimos para serem quitados posteriormente, não por ele próprio, mas por lado do Bolsonaro, Queiroz admite que recebeu apoio financeiro, reclama considerar que não vinha tendo o mesmo tratamento de outros aliados dos bolsonaros e diz, sem reserva, ter conhecimento de vários rolos relacionados à família. Os áudios mostram que a família de Queiroz estava habituada a pedir auxílios de todo tipo a pessoas da estrita confiança do clã Bolsonaro, até para pagar a mensalidade das faculdades dos filhos do ex-assessor que esperava contar sempre com a ajuda da turma. Ou seja, o rapaz conhece muito os podres do clã, da familice. Por isso, teria muito apoio para eleição a vereador, como já tinha tido para deputado. Queiroz não se elegeu, né? Então, um carinho no governo, vamos ver, pode ser que dance também nesse carinho do governo, continua um arquivo vivo. Vamos ver o que vai dar essa história. Ainda tem muita coisa, ele desaparece, o Queiroz depois desaparece, todo mundo pergunta, cadê o Queiroz? Mas ele ainda tem muita coisa para contar, vamos ver.